Música Começa agora o nosso vídeo aqui no nosso canal do Youtube, RogérioTV. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal e ficando por dentro de todas as novidades em artesanato. E tem muitas novidades ainda por vir, então aguardem, aguardem. Agora nesse vídeo nós vamos gravar com ela, minha querida amiga de muitos anos, Mamico Yamashita. Olha só, participação especial, hein, Mamico? Que delícia, né, de estar aqui com você, viu? Obrigado, viu, Mamico, você participar aqui do nosso canal, viu? Eu que agradeço. Eu falo que é nosso porque é de todo mundo, né, Mamico? Todo mundo vai participar pra gente realmente ensinar muitas dicas de artesanato, não? Com certeza. Eu achei que você nem iria gravar comigo aqui. Na escola não. E a Mamico vai nos ensinar agora, a Mamico que é a rainha da decupagem no Brasil, né? Todo mundo, aliás, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Você tem fã-clube espalhado pelo mundo inteiro, né, Mamico? É, o pessoal gosta muito. Gosta, gosta, ainda mais que vocês têm aí os seus papéis, né? Fazem um grande sucesso e hoje ela vai fazer uma decupagem, uma pintura numa caixa de MDF com tampa de acrílico. E essa caixa é muito especial, não? Vai, Rogério. Olha só, pessoal, essa caixa também faz parte da minha linha de peças de MDF com a Cia Laser. E ela tem três tamanhos, essa maior que tá com a Mamico, essa média e essa pequena aqui. E o grande diferencial dessa caixa é que ela tem uma tampa de acrílico. Então você, olha, pode decorá-la da forma como você quiser. E você pode organizar as divisórias do jeito que você achar melhor. E o bacana é que, vou mostrar nessa peça aqui, olha só, tem a minha assinatura. Isso, esse eu não passei a tinta, tá? Pra deixar a assinatura à mostra. Isso, tem que aparecer, Rogério. Chique, hein, Mamico? Muito chique você. É, eu tô ficando quase igual ao Bai Mamico aí, ó. Vai Rogério agora. Mamico, vamos começar então como? Bom, aqui essa dica da pintura da madeira a gente já tem, né, Rogério? Ah, é, porque tem uma dica, um vídeo que a Mamico nos ensinou, como preparar o MDF antes de fazer a pintura e a decupagem. Então, pra você que tá começando, pra você que quer aprender, vale a pena assistir esse vídeo antes. Então, como é que a gente começa? Então, você primeiro, você escolhe o papel, tá? Então, aqui tá a peça. Então, hoje, escolhi esse papel. Essa é uma coleção que são em quatro modelos, tá? Olha, que bonito, hein? É, que uma combina com a outra, né? Tá faltando outra. É da Toque Cream. Isso, é da Toque Cream. Então, como é que tem... Tá faltando uma? Não, acho que tá faltando uma. Não é essa? Ah, é. São quatro papéis. Isso. Eles têm dois lados, não é uma? Isso. Então, como aqui a área é estreita, então eu escolhi essa de faixa, né? Tá. Então, você mede o tamanho, tá? Então, eu já trouxe aqui pra facilitar, mas a gente usa sempre uma régua, tá? E o estilete e a base de corte também é muito importante, né? Que você acompanha aqui a régua da base pra você cortar. Então, aqui eu cortei já as tiras e aqui eu vou usar o forador da Toque Cream, tá? Ela cria uma borda maravilhosa, né? Então, deixa eu olhar bem pra mim não cortar errado. Então, esse lado de baixo. Então, você posiciona o papel. Então, ela vai cortando. E aí, pra dar a continuação, então eu coloco o desenho, vou mostrar aqui, do furador, o desenho que eu comecei a cortar. Então, eu encaixo ela bem... Pra dar continuidade, né? Isso. Aí, encaixou legal. É que essa luz aqui tá difícil. Ainda tem que mostrar lá. Olha que legal. Ah, daí dá continuidade. Isso, ó. Então, você traz o desenho até aqui. Então, olha que bacana, né? Faz toda essa tira, então, que é exatamente a largura da peça. Isso. E eu queria colocar a minha fita Vai Mamico, tá? Essa é modelo arabesco. Então, eu vou colocar aqui na peça. Essa aqui, ó. Sempre é legal, aqui, nesse canto, a gente colocar... Deixa um pedacinho. Pedacinho aqui. Pra gente sobrepor. Essa fita, então, adere bem aí na peça. Isso. Você só passou uma base nessa peça? É. Aqui eu já vim com a tinta acrílica direto. Tá? Tá? Uma de mão, Odunas? Não. Passa uma de mão. Lixa. Aí, passa mais duas. O branco é sempre mais chato de dar a cobertura, né? Ah, é? É. Porque ele é mais transparente, né? A cor escura é bem mais fácil. Então, você vê como é fácil? Muito fácil. Cortou rente. Esse detalhe da lateral já tá pronto. É. Então, aqui é como se fosse uma fita crepe, né? Com esse desenho. E que tá combinando com o meu papel. Então, essa escolha do papel com a fita é muito importante, tá? Aliás, falando em combinação, você vê tudo combinando, né? Até a sua unha, hein, mamê? Combinando com papel, hein? Foi coincidência. Então, aí eu posiciono aqui no papel também. É legal essa dica aqui. Sempre a gente colocar o comecinho dela. Então, como esse papel, ela tem 30 centímetros, né? Então, o começo dela é importante a gente sempre... Então, eu vou começar por aqui. Sempre dobrar um pedacinho do pontinho. Ó. Faço a dobra. Faço uma marcação. Aí, eu já dobro. Fecho ela bem fechada. Porque daí, na hora de colar, fica mais fácil. Então, eu medi. Dobrei, tá? Então, eu vou passar a cola aqui. A cola, eu estou usando essa daqui, da Toque Cree. Que é própria pra Scrap. Pra papel Scrap. Pra papel Scrap. Como pra Scrap Decor, né? Então, passo... É importante passar a cola também com o pincel de cerda, que você consegue esticar bem a cola. Aqui, eu venho... Vamos passar cola na fita, só aqui na madeira, ó. Então, onde eu dobrei, ela já vai encaixar certinho. Assim, a gente ganha tempo, né? Nos acabamentos. E aqui, como ela tá dobrada, então, já vai ficar mais fácil, ó. E o papel de Scrap, pessoal, ela demora um pouquinho pra colar. Porque ela é um papel mais grosso, tá? Então, a gente tem que apertar bem. Deixar ela retinha. E nunca o papel sair fora daqui da madeira. Tá. Se preocupar com isso também, né? Isso, isso é muito importante. Então, eu ia apertar bem. Segura um pouquinho. Aqui, a coisa mais feia é parecer, né? O papel levantado. Observa bem se todos os cantinhos estão bem colados. Aí, só colocar outra tira. Isso. Aí, eu venho fazendo a emenda. Essa emenda, depois, você esconde? Faz um detalhe? A gente pode, sim. Vamos ver, uma dica. Eu não preparei, mas... Você, como se lembra bem, né? Essas dicas. Ó, então, tá vendo? A gente marcou, dobra. Certo. Daí, a hora que for colar, ela já vai estar no lugar certo e só, né? Colando, tá? Até aqui, acho que tá tudo ok, né? Muito fácil. Então, ó, essa emenda, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma rosa dessa, recorta e cola bem aqui em cima. Ah, já dá um acabamento. Ah, porque a emenda não tem jeito, porque o papel só tem 30 centímetros, né? Esse aqui não teve emenda, né? Não, teve, mas eu não cheguei a disfarçar, porque o Rogério não tava aqui pra dar essa dica. E a lateral tá pronta. É que tá pronta. Agora vamos pra tampa? Vamos. Você gostou dessa peça, mamico? Essa caixa? Super diferente a tampa de acrílico, né? Muito legal. E é legal que você dá pra, né, visualizar, né? O que tem dentro, né? O que você quer colocar aqui dentro dessa sua caixa? Ai, a gente... Eu no meu aniversário ganhei tanta joia, tanta bijuteria. Você é chique, hein, mamico? Chique, né? Agora vou pôr só as minhas bijuterias novas, né? Então precisaram umas 15 dessas. Então, aqui... Como que trabalhamos no acrílico, mamico, pra fazer a decupagem? Precisa preparar esse acrílico? Só faz uma limpeza? Não, faz uma limpeza com álcool, tá? E já vou vir direto. Então, eu não vou passar agora a cola aqui, tá? Eu vou passar aqui no papel. Escreve decor, gente. Gente, é muito prático, muito fácil. Porque eu sempre falo, qualquer pessoa dá pra fazer, né? Basta só... É... O importante é a escolha das cores. Eu acho que é importante, né? Então, ó... Aproveitei o canto do papel e já vou colocar nesse canto, ó. A gente podia mostrar esse papel, acho que eu trouxe. Esse papel tá aqui, ó. É esse aqui, então. E aí você recortou só essa rosa aqui, bonita. Isso. Então, eu cortei esse canto, aproveitei essa parte que é reta e coloquei nessa parte reta do acrílico. Que foi uma pintura que você fez e desenvolveram no papel, não é isso? Então, são pinturas minhas. Aí, ó... Eu tô aqui criando, né? O design, o pessoal, a gente cria os produtos, né? Inclusive, essa... Essa fita também, ela é feita na China. Ah, é? É. E assim... Pertinho lá de ser, no Japão. Então, a gente sempre tenta fazer um produto que combine com o meu papel, tá? Então, a fita... Criar composição. Isso. A fita mesmo, a gente tem sete modelos que um combina com o outro, tá? E aí você colocou uns detalhes em adesivos, metálicos... Então, aqui tem os... A Top Clip tem vários adesivos maravilhosos, tá? Uhum. Como essa caixa é maior, uma sugestão que eu posso dar, aqui no canto também posso colocar uma flor, tá? Sim. Se eu quiser cortar esse daqui e colocar aqui, também fica legal. Tá. Mas aí tem os adesivos, né? Só uma coisa que eu acho legal. Antes de colar o adesivo, a gente já passa esse verniz spray. Eu dei uma leve passada aqui, só em cima do papel. Uhum. Porque, além de proteger, né? E dar um brilho, assim, prateado, que é lindo, tá? Certo. Mas aqui eu já vou colar, só pra pessoal ver. Então, esses arabescos, olha, parece que tá saindo da flor, né? Só colar? Só colar. Olha que fácil. Combinou, né? O azul... O verniz você passa tanto na tampa, como também por toda a caixa, né? Isso. Eu gosto muito desse verniz, porque ela dá uma fortalecida no papel. Verdade. Ela é um verniz seco, que não molha o papel. E aí é só fazer essa decoração. É só decorar do jeito que você gosta. Vamos mostrar a pronta aqui, então, amigo? Porque eu quero mostrar esse detalhe na tampa de acrílico. Olha o brilho que dá, né? Não sei se a gente consegue pegar. Olha só que lindo que fica esse brilho da tampa. E assim, já tem a caixa pronta. Já. Super fácil. Fazinho, né? E, mamico! Essa foi a sua primeira aula aqui no canal, hein? Essa nova fase do canal Rogério TV, hein? Gostou? Adorei. Mas você vai voltar sempre aqui. Sim, com certeza. Você já tá com a carteirinha VIP, já, né? Ah, é? Fregueza da casa. Que bom. Tô muito feliz de estar aqui. Você curtiu esse vídeo? Curti. Ah, então você também tem que curtir esse vídeo, hein? E compartilhar, divulgar nas redes sociais. Com certeza. Se inscrever no nosso canal. Não pode esquecer, hein? Faça a sua inscrição pra você ficar por dentro de todas as novidades. Rogério de volta. Obrigado, mamico. Obrigado a todos vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Rogério TV. Beijo grande.